Um dos lançamentos mais esperados do ano passado, com certeza, foi do Pulse, o primeiro SUV da Fiat. Passada a badalação do lançamento, agora é a hora de ver qual é a dele no meu teste. É depois da vinheta. Disponível em cinco versões, a que pegamos para teste foi a Impetus, a topo de linha, e a que deve estar entre as mais vendidas. E é bom lembrar que, além de ser o primeiro SUV da Fiat, ele também estreou o novo motor 1.0 Turbo da Stellantis, que veio com a promessa de bom desempenho e consumo. Mas antes de continuar, deixa eu dar um recado legal. Se você vai comprar um carro usado ou semi-novo, é muito importante saber o histórico desse veículo para não ter dor de cabeça depois. Então, consulte a placa dele na empresa Olho no Carro. Lá tem preços de peças de manutenção, indício de sinistro, aceitação inseguro e muito mais. E para ficar ainda melhor, a gente tem desconto para você. É só clicar no link que está na descrição do vídeo e utilizar o nosso cupom. Agora, vamos voltar ao Pulse. Apesar de ter uma boa semelhança com o primo Argo, especialmente quando visto de lado por usar as mesmas portas, tem outra plataforma. O Pulse acaba se destacando na multidão pelo seu visual mais encorpado na frente, o que lhe dá o porte de SUV que tanto faz sucesso. O destaque fica para o DRL, faróis e luzes de neblina em LED, a larga faixa cromada e o alto capô. Lateralmente, o estilo off-road é evidenciado pelo generoso vão entre a roda e o arco dos paralamas com moldura de proteção, além de rodas aro 17 polegadas. E na traseira, mais convencional, sobressaem as lanternas em LED. É um conjunto que me agradou. A intenção em dar um ar de sofisticação neste modelo em relação ao Argo é evidente. Um painel exclusivo bem desenhado, um belo volante, bancos revestido em couro sintético, materiais de qualidade, bons arremates e central multimídia de 10,1 polegadas com conexão para celulares sem cabo, carregador por indução, portas USB na frente e atrás, chave presencial, partida por botão, sensores crepuscular e de chuva, partida remota, sensores de estacionamento dianteiro e luzes auxiliares em curvas colaboram para isso. Mas tem alguns detalhes que deixam a desejar. Como as superfícies macias ao toque, que só existem nos apoios de braço dianteiros e console central. O restante, como o painel, é todo de plástico. O bom ar-condicionado automático, que tem um interessante botão com dupla função, ventilação e temperatura, é de uma zona só e não tem saídas atrás. E o quadro de instrumentos digital configurável, além de ter um desenho simplista, é pouco intuitivo nas configurações. E já que estamos aqui dentro, vamos falar do espaço. Tem lugar para cinco pessoas, duas na frente com conforto e duas atrás com um bom espaço. Porém, como na maioria dos carros, no meio do banco traseiro, só uma criança vai bem acomodada. Porém, o porta-malas, do meu ponto de vista, deveria ser mais generoso. Só tem 370 litros de capacidade. No quesito segurança, se sai relativamente bem. Além dos itens obrigatórios, completa com quatro airbags, sendo que os laterais têm dupla função, oferecendo segurança para tórax e cabeça. Controles de tração, estabilidade e auxiliar de partida em rampa. Essa versão inclui, ainda de série, alerta de colisão frontal com frenagem autônoma de emergência, alerta de mudança de faixa ativo e farol auto-automático. Um pacote bacana, mas um alerta de ponto cego e um controle automático de velocidade de cruzeiro adaptativo, o ACC, seriam bem-vindos. E como falei antes, o Pulse também estreou o novo motor. É o 1.0 TurboFlex de três cilindros, chamado de T200, que é considerado, por enquanto, o mais potente do segmento. Moderno, é equipado com o Multi Air 3, sistema eletro-hidráulico de acionamento das válvulas de admissão e entrega 125 cavalos com gasolina e 130 com etanol e bons 200 Nm de torque com ambos os combustíveis. Outra estreia no Pulse foi do câmbio automático tipo CVT da Fiat. De variação contínua, tem simulação de sete marchas. Com uma calibração bem elaborada, diminuiu bastante aquela sensação de escorregamento que eu, particularmente, não gosto. Tem ainda trocas rápidas, principalmente nas reduções. Em parceria com o motor, oferece ainda três modos de condução. Normal, para maior economia de combustível. Manual, com trocas nas aletas ou na alavanca de seleção. E Sport, acionada por meio de um botão vermelho no volante, como nos superesportivos, quando a resposta do motor ao acelerador se torna mais rápida. O câmbio privilegia e mantém por mais tempo as relações mais curtas. E a direção fica mais firme, tudo incrementando o prazer ao dirigir. Enfim, um conjunto que oferece um bom desempenho, tanto em acelerações, como nas retomadas. Olha aí na legenda. Mas tem um detalhe que eu não gostei muito. É um ligeiro turbo lag, ou seja, uma demora maior na entrega inicial de torque até as 1.750 rotações por minuto, quando então ele chega ao valor máximo. Detalhe que incomoda especialmente no par e anda do trânsito, pois as arrancadas em baixa velocidade não são progressivas. Agora, no consumo, se saiu bem, fazendo médias de 9,5 km por litro de etanol e 13,3 km por litro de gasolina em nosso circuito cidade-estrada padrão. E olha, com o sistema Stop Start, poderia ficar melhor ainda, principalmente na cidade. Os freios, apesar de terem discos só nas rodas da frente, são progressivos e eficientes. A direção elétrica é precisa e a suspensão mostrou-se bem adequada às nossas condições. Absorve bem as irregularidades, é silenciosa mesmo em pisos ruins e consente um rodar confortável. E apesar da altura do pulse, ainda se sai bem no quesito estabilidade, permitindo que faça curvas com segurança. Ele só sai um pouco de frente no limite. Além disso, com boa altura do solo e bons ângulos de entrada e saída, encara numa boas lombadas e buracos de nossas ruas e estradas. E como o Pulse conta ainda com o Track Control+, sistema eletrônico de bloqueio do diferencial, enfrenta até um fora de estrada, como comprovamos no lançamento em uma pista de testes off-road de uma fábrica de pneus. Enfim, prós e contras somados e, por enquanto, com uma boa relação custo-benefício, fazer com que o Pulse, nesta versão, agrade. E juntando bom desempenho e dirigibilidade, deve se tornar um dos preferidos do segmento. Tchau e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto